Essa é a nova versão da mágica do Dado Viajante, só que feita com cubo mágico. Eu tenho duas sacolas, sacola A, sacola B. Tenho também aqui, ó, um cubo mágico, que eu vou deixar ele dentro da sacola B. Pegar a sacola A, manter uma certa distância, e digo que depois que eu tirar ele da sacola B e colocar na A, ele vai voltar da A pra B de forma invisível. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então, removo aqui o cubo, coloco ele dentro da sacola A, ok? E agora eu vou teletransportar ele de maneira invisível da A pra B. Tá aqui, coloquei ele na sacola B. E agora ele sumiu. O cubo mágico não está mais aqui, está na sacola B. Mostrando, mais uma vez, que ele sumiu. Agora eu vou provar pra vocês, que aqui dentro eu só tenho, ó, A única coisa que eu tenho aqui dentro da sacola A, que pode ser examinada pelo espectador, que não tem nada dentro, são vários bombons. A caixinha de acrílico também é examinada, ok? A sacola também, ó, pode ser dobrada e guardada. E dentro da sacola B eu mostro que tem aqui, ó, somente o cubo mágico. Ele passou daqui pra cá de forma invisível e mágica. Eserva, absurda. A sensação Godzilla. A aturação Itunes, número 3... A calma vai todo clas? Como vocês estão aqui dentro da sacola B... Aqui dentro da sacola B...